Como é que nascem esses bordões? Como é que isso vem com tanta facilidade? Bicha, é escala alfobética, né, gente? A gente vê o mundo pela lente cor-de-rosa. Então, pra nós, nada é simples. Não existe bonitinho pra nós. A coisa é absolutamente fabulosa, sedutora. Então, todo mundo é divinhíssimo, egípcio, cleopátrico. Eu, como apresentador, eu sou o quê? Eu diria que você é a junção da Via Láctea com a poeira das estrelas e as explosões solares. Você é galáctico! Que isso! Obrigado, viu? Nossa, você é lindo demais. É um elogio. É bonito, sai com uma energia. Irmão, tu sabe que eu tenho essa capacidade de despertar sorriso na cara das pessoas. Eu tô andando ali pelas calçadas de Copacabana, a pessoa me vê e ela... E a menina, ela ilumina e eu digo... E tem dias que eu tô arrasado, que eu tô de chinelo, todo caindo, mas a pessoa me olha e eu acho que eu trago um borogodó, um ziriguidum, é uma energia. Em que momento na sua vida você se torna carnavalesco? O que é preciso ser? Tem que estudar o quê? Primeira coisa a ser apaixonado pela arte popular. Sim. Carnaval, desfile das escolas de samba, é o triunfo do povo. Quem sabe compor, compõe. Quem sabe tocar, toca. Quem sabe dançar, dança. Então, primeira coisa é um milagre. Chove, apaga a luz, pega fogo e eles entram e desfilam. É verdade. Então, eu começo com esse amor absoluto à arte popular. E, claro, estudei muito, né, irmão? Estudei e me mato até hoje. Sim. Já tô no terceiro pós-doutorado. Terceiro pós-doutorado? Então, eu sou Ica das Galáxias. Ica. É que você tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Você é um nerd do carnaval, Milton. Picha também é cultura. As pessoas acham que você é carioca, não acham? Eu tinha certeza na minha vida que você era carioca. Não sou, sou paraense. Sou paraense. E vocês sabem que criança eu via as tribos indígenas, aqueles cocares, aqueles tucanos, aquelas araras. Então, a floresta me inspirou a cor. Sim. As bromélias, as orquídeas, eu amava andar por lá. E aí, eu dizia, vou para o Rio, vou alugar uma vaga e eu começo, no segundo andar, de um bilhiche num quarto de seis rapazes em Copacabana. E aí, trabalha, 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 junta dinheirinho, vai, vai, vai. Continua estudando e, uma hora, a sorte sorri. Sorte. Luta. 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 Perseverança, né? Só muda de endereço. Sim. Nós, brasileiros, somos tudo lutadores, né? Saúde e trabalho levam a gente longe. Maravilhoso. Você sai com que idade de lá? Dezenove. Eu termino a Universidade de Psicologia. Já com dezenove formado em Psicologia. Dezenove formado em Psicologia. Pega o diploma, porque se eu fosse preso, eu queria cela especial. Mas tinha uma coisa que era assim, lá na floresta, eu não podia... Psicologia.